Bom dia, vizinhos. Marcos of Heart é mais uma transmissão. E vamos jogar esse negócio aqui de novo. Ah, era certo? Não lembro mais. Não tinha configurado isso. Não tinha configurado isso não? Não lembro. Vamos ver aqui como é que está. Achei que tinha configurado o WSD. Deve estar igual a mais. Vamos jogar de novo, né? Vamos jogar com a Andra. Achei que vai ver aqui. É certo, número 1, mais 3. Tá certo, certo. Vamos jogar. Vai jogar com a Andra. Vamos jogar com a Andra. Segui que quiser um soldado. O que é isso? O que é isso aí? O que é isso? Ele não é um cara tão louco, né? Muku, procura e procura. O que é Maxif? Já? 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 Que legal está... Ah, não é por aqui? O que é então? Ops! Não tão ok assim. Eu achei que ele gostava naquele último led. Ah... Tentei descer, não consegui também Acho que o capitão está errado Acho que ele voltou de dash Comecei a barrar esse joguinho Nossa, que bom do jogo no mal O Algo gostou 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 O Algo ou o Algo O Algo gostou O Algo gostou É isso mesmo? É, são vários. Ainda era assim. Calma jovem. Desceu, desceu. Não podia ter ficado na ponta, eu não reparei que dava. Tá. Erro meu e... Agonia. Eu vi o Boyz ali, achei que era um cara normal quando ele começou a falar. Ih, é o Boyz? Mas eu tentava acertar eles, fazer alguma coisa, não sei. Enfim. O que? 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 Só... Duas vezes porque tem um buraco no espírito. Um, dois, três... Um, dois, três... Não. Quatro não. Desce, miséria! Ele não desceu. Por que ele não desce? Ele não desce... Eu boto pra baixo e pulo e ele não desce, esses corninhos? Oh... Que sacanagem... E aí E aí E aí E aí E aí Vamos fazer um avanço e ver aí, aí fica Isso tá meio escroto, tá ligado? Eu tenho que ir por cima É, eu tenho que ir por cima Embaixo não vai dar régua Será que eu não groto mais? Então eu me fodi Eu vou ter que dar um freeside aqui Eu tenho que ir de cima De cima e cair direto Eu não posso me jogar ali e me esconder Tendo que dar régua Não reparei como era o padrão disso Antes de tomar o que ele tinha Vou dar ali mesmo Você vê que toda vez eu tô terminando Nas fases com zero vidro Então eu não vou usar para nós Porque não tem bicho direito Ah não Isso Tem colher pra ter ido, eu acho A gente tá um doido se quiser assistir Então eu vou ter que ir para nós Então eu vou ter que ir para nós O que é que eu faço aqui? Ah, eu tinha que tirar do antes? Agora o que? Ah, velho. Eu tinha que tirar do antes? Eu tinha que tirar do antes pra poder estourar isso? Isso não? Não tem mapa nem que me atira toda essa parede, mas vai atravessar por causa dessa escada de vermelho. Não tem mapa nem que me atira toda essa parede. Não tem mapa nem que me atira toda essa parede. Agora mesmo que eu faça o meu caso, eu vou atravessar. O que é? Ah, isso. Desce. Desce. Vamos pra cima? Tá muito perto. Descai, 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 descai. Ai, carai. Não, não. Não, não. Os caras botaram um bicho. Velho que cenário é escroto. O cenário é muito bom. Muito... Hazardous. Um cenário desse. Nossa, que parte. Descai, 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 descai. ... Um, sabe? É. Uma traction rosa. Um, sabe? Não. Obrigado! Você não pode usar a fixe, cara. Você não pode usar a fixe, cara. Vamos, vamos! PECCA! O que é isso? O que é isso? O que foi ela? 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 O que foi? O que foi ela? 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 O que foi ela?